Bom, pessoal, boa noite. A primeira coisa que eu vou conversar com vocês a respeito do projeto, primeiro assim, eu quero perguntar para vocês o que ficou de dúvidas nessa atividade 2 agora aqui, que foi o desenvolvimento do capítulo 2 e o capítulo 3. Os capítulos, na verdade, os capítulos 2, 3 e 4, né? Na verdade, a introdução é 1, 1, né? E depois, já era para estar entregue o primeiro capítulo junto na primeira atividade, né? E ficou o capítulo, vamos dizer assim, o 3 e 4, aí, né? Eu queria saber de vocês quais foram as dúvidas que vocês tiveram. Porque eu vi que, assim, muitas pessoas escreveram o trabalho, né? Mas não se atentou com relação à questão da... das citações no trabalho. Então, eu queria saber de vocês aí quais são as dúvidas que ficaram, né? ou o que ficou, né? Para que a gente possa começar já a ir tirando as dúvidas e partindo para as explicações. Pode falar, eu estou à disposição, pessoal. Professor? Oi, pode falar. A minha única dúvida mesmo é a respeito das citações. Tá, então, vamos lá. Eu vou mais uma vez abrir um trabalho aqui. Tá, vamos entrar aqui. Vou ver se eu acho um trabalho aqui, porque é aí... Bom... Eu vou pegar um trabalho aqui... Vou pegar um trabalho... de um TCC, que eu acho que fica bem melhor... sobre o... que aí eu consigo mostrar para vocês... sobre essas questões de citações, hein? A dúvida que eu tenho a respeito das citações é tipo assim, eu só posso ir de um livro Não, não, vários livros. Eu posso... Pode tirar de um site da internet... Não. Os sites da internet... eu não aconselho, porque você pode estudar algum artigo, pode... Vocês estão falando do que mesmo? O tema de vocês. Só um minuto. Eu vou... Eu vou pegar aqui... E vou mostrar o passo a passo... Vou começar a compartilhar novamente a tela aqui da... da internet... para que a gente possa, passo a passo, novamente... entrar na biblioteca virtual da faculdade... e... verificar como que se... como que eu... como que eu consiga... como que eu consigo... como que eu... como que eu vou pegar o... para que eu possa fazer a citação. Então, a primeira coisa é entrar no site da Anguera. Estou mostrando novamente, porque tem muitas pessoas... que... que estão com dúvidas... de como... de como... faça a citação. Bom... Vamos entrar aqui... Será que o site da Anguera está com problema? Anguera... Aparecendo que a internet está com problema. o site da Anguera está com problema... o site da Anguera... e... o site da Anguera... e... um... e... muito bom... o site da Anguera... e aí... E aí... é... é... É o seguinte, o site da Anguera está com problema, mas o da biblioteca não, tá? Então, agora, eu vou começar aqui, olha. Eu não sei se vocês estão observando. Por quê? Porque é o seguinte, pela Anguera aqui, eu queria mostrar para entrar aqui, mas o site da Anguera... Deixa eu verificar aqui se ele está com problema. Está com problema, tá? Mas aqui, se eu coloco biblioteca virtual, eu consigo entrar pela biblioteca virtual. Então, a primeira coisa é clicar aqui para evitar o login, tá? Como sempre já expliquei, no caso de vocês, é o login acadêmico. Clique aqui, coloque seu CPF e coloque a sua senha para entrar no aba. No caso de nós, colaboradores, nossos professores, entramos pelo login de colaboradores. Eu vou entrar com o meu e-mail. E estou logado na biblioteca virtual da faculdade. O parceiro que eu sempre aconselho a entrar é o Minha Biblioteca. Por quê? Porque no Minha Biblioteca, eu consigo copiar texto para que eu possa colocar na minha citação. Então, o que eu faço? Eu entro aqui no Acessar o Portal... Desse parceiro... E começo a entrar nesse parceiro. Antes de... Deve estar carregando aqui... Antes de nós entrarmos nessa questão da... Está carregando, está um pouco pesado. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. E vou começar a falar a respeito de uma situação de muitos trabalhos que eu recebi ao longo da semana. Bom, eu vou pegar um trecho aqui... Vou pegar tudo isso aqui. Vou selecionar tudo isso aqui. Aliás, deixa eu ver se eu consigo achar algum trabalho. Porque o que aconteceu? Muitos trabalhos que eu recebi ao longo do semestre, da semana, para corrigir... E muitos trabalhos que eu estava com erros... É, isso aqui mesmo eu vou compartilhar. Eu só não vou deixar o nome daqui do pessoal para aparecer aqui. Então, vejam vocês que tem um erro muito grande aqui. Nesse trabalho aqui. Veja que... O aluno... Ele desenvolveu bem. Mas eu já coloquei o erro aqui... Para dizer o seguinte, olha... Olha aqui. O aluno mandou para mim. Ele colocou aqui. É uma introdução. Isso já é um erro. Porque a introdução, dentro do modelo que eu enviei... A introdução é o 1. E não sei se vocês estão observando aqui... E muitos fizeram isso e muitos enviaram dessa forma. Está errado. Mas assim... Eu, de certa forma, não penalizei ninguém por causa desses erros. Isso é normal. Principalmente o pessoal que está em processo de... De aprendizagem com os trabalhos acadêmicos. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui orientando os trabalhos que foram retornando, por exemplo. Então, o que eu coloquei aqui? Olha. É o seguinte. O espaçamento entre parágrafos... Entre parágrafos. Entre parágrafos. É esse espaçamento aqui que eu estou aqui com... Que eu vou selecionar aqui e vou mostrar. Eu sei se vocês estão percebendo que existe um espaçamento aqui. Não existe esse espaçamento entre parágrafos. Então, qual que é o correto? Veja que eu não consigo tirar esse espaçamento. Então, aonde que está o segredo? Então, eu venho aqui no configurar do Word. No parágrafo. E veja que ele tem aqui, ó. Depois. Tem oito pontos. Então, eu tenho que vir aqui e zerar isso aqui, ó. E eu tenho que vir aqui. Colocar um e-mail. E tem que vir aqui na primeira linha. E alterar para 1,25. Isso é norma ABNT. Veja o que aconteceu. Olha. Sumiu o espaço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso em todo o trabalho. Então, eu tenho que selecionar... Essa parte aqui. Que vocês estão observando. Onde ocorreu um monte de trabalho. Eu recebi assim. Um monte. Enormidade de trabalho. Então, eu tenho que vir aqui em parágrafo. Novamente. Zerar aqui. Primeira linha. 1,25. Espaçamento entre linhas. 1,5. Pronto. Formatei. Comecei a fazer a formatação do meu trabalho. Muitos alunos enviaram, por exemplo. Formatado desse jeito. Mas. Estavam assim. Texto sem justificar. Isso também é um erro. Porque o texto. Quando você escreve. Você pode escrever. Mas. Mesmo que você. Mexa na formatação. Você tem que vir aqui. E. Justificar o texto. Deixar o texto alinhadinho. Então. Esse foi um dos erros. Que encontrei. Vários trabalhos. Que eu tive que orientar. Então. Eu falo. Espaçamento entre parágrafos. Não é entre linhas. É entre parágrafos. É zero. Quando isso ocorre. Então. Eu tenho que. Selecionar o texto. Aí. Tem outra situação aqui. Aqui. Eu coloquei aqui. Aqui. Não seria o capítulo um. Aqui seria o dois. Porque o um. É introdução. Então. Aqui. É. O dois. E. O título do capítulo. Tem que estar em negrito. Qual que é o título do capítulo? Do que que eu estou falando? Se eu estou falando. Por exemplo. De. Contratação. De deficiência. Eu estou falando. Eu tenho que colocar o título do capítulo. Aqui. Sim. Eu tenho que alterar aqui. Colocar dois. Então. Eu tenho que colocar aqui. Dois. Ponto. Zero. Vamos imaginar. Que isso aqui. Seja. Contra. Então. E. Pessoas. PCDs. Com deficiência física. Pessoas com. Deficiência. Tá? É conhecida como PCDs. Se não estou errada. Acho que vem um. Deve ser isso aqui. Bom. Muito bem. Então. Isso que é. Isso que é a forma correta. Tá? Isso que é a forma correta. Deu começar a formatar o meu trabalho. Estão acompanhando aí, pessoal? Estão acompanhando? Sim, professor. Sim, professor. Então, é o seguinte. Novamente. Tem coisas erradas aqui, ó. Novamente. O texto, ele veio. Ele está justificado. Só que, novamente. Eu coloquei, ó. Eu orientei novamente aqui a equipe, ó. Espaçamento entre linhas. Então, tem que vir aqui novamente. Olha lá. Novamente. Tem um erro aqui, ó. Então. Zera no depois. Primeira linha. Primeira linha. 1,25 centímetros. E aqui, eu clico em 1,5. Se eu fizer isso. Pronto. Já acertei o texto. Veja. Agora o texto está correto. A formatação está correta. Então. Aí eu coloquei aqui, ó. Coloque citações de autores e livros. Muito bem. Então, agora que nós vamos ver as citações de livros. Então, estou fazendo meu trabalho. Estou desenvolvendo. Escrevi um texto aqui. Estou falando sobre contratação de pessoas, de contratação de eficientes físicos. Dou um enter. Vou entrar aqui com uma citação. Ok? Muito bem. Agora. Eu vou entrar no portal da Anhanguera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de... defici... defici... se... tem algum livro que fala pessoas com deficiência. ele está fazendo uma busca... de pessoas com... citações... de pessoas com deficiência. Olha. apareceu aqui... brincando... brincando... a brincadeira... com criança deficiente. Bom... só apareceu esse livro. Tá? Agora. Vamos colocar aqui... eu vou fazer uma busca aqui... no Google Livros... que até a semana passada falei de Google Livros. Entra no Google Livros. eu vou entrar aqui no Google Livros. Google Livros. Google Livros. Os... defici... ciência física. deficiência física. olha... apareceu alguns livros. vocês estão acompanhando aí, né pessoal? tudo... sobre busca de livros. certo? muito bem. então eu tenho um livro aqui... de uma autora... que chama-se... esse livro eu não consigo acessar ele. então ele não tem, olha... não dá oportunidade... não dá... chance para você acessar. então eu vou procurar um outro. pessoas... vamos ver esse livro aqui... se eu consigo entrar. opa... consegui entrar. só que... o que que acontece? o que que acontece? provavelmente isso aqui seja um artigo... mas vamos ver... olha aqui... abriu a página... do tal de Ronilson José da Paz. pessoas portadoras com deficiência em inclusão social. ele publicou esse livro pela editora universitária. João... aonde que está a informação... aonde que está a informação... lembra? que eu... que eu falei... tá bem apagado aqui... tá... mas... onde é que estou com a mãozinha aqui... ó... ele mostra onde está... as informações... para que eu possa colocar dentro da... da minha referência bibliográfica. mas... vamos abrir esse livro aqui... da... da... da biblioteca da Anguera... que eu quero... retirar daqui... uma citação. muito bem... está abrindo o livro aqui... quem que é o livro? da Marlene... ou Nizine? então... créditos... vamos ver... bom... aqui na página de créditos... não mostra... para que eu possa pegar aqui... as informações... é... para que eu possa colocar lá... na minha referência bibliográfica... tá... mas eu posso... entender o seguinte... que o sobrenome dela... é Lorenzine... tá... eu tenho o título do livro... e eu tenho... é... por quem que foi divulgada... a... o livro... então... foi... divulgada pela... é... catalogada na... CIP... tá... na verdade... quem... quem publicou... foi... a publicou... publicadora... chamada... Manoli... tá... muito bem... mas é o seguinte... o que que eu quero buscar aqui... se eu estou falando... é... porque esse aqui é um livro... infantil... tá... o... o tema que as pessoas... que o grupo aqui escolheu... tá... uma das partes aqui... é... vai encontrar muito em... 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 em artigos acadêmicos... mas vamos imaginar... das situações... que vocês querem... ver como que... que eu faço uma citação... então eu vou... entrar aqui... pegar aqui um exemplo... vou entrar na página 6 aqui... eu vou fazer aqui... uma citação... estou mostrando para vocês... que eu vou fazer uma citação... curta... tá... copio aqui o texto... e agora... eu vou entrar novamente... lá no trabalho que eu estava... eu estou... então aqui ó... novamente... começo... de acordo... com... Lorenzini... vírgula... que é 2002... abro... um parênteses... e coloco... 2002... vírgula... um pezinho pequeno... página 6... fecho o parênteses... eu estou fazendo... uma citação curta... abro uma aspas... e eu colo aqui dentro... e aqui no final... eu venho... e fecho a aspas... agora... eu tenho que formatar isso aqui... eu tenho que formatar... essa citação... que eu trouxe... de lá da biblioteca virtual... ó... vem aqui novamente... e clico aqui... e limpo a formatação... ó... formatação que veio de lá... da biblioteca virtual... aí eu entro aqui... Arial... 12... entro em parágrafo... limpo esse... zero aqui... primeira linha... 1,25... e 1,5... e... justifica o texto... eu fiz aqui... uma citação curta... então... eu comecei a escrever... o meu trabalho... de acordo... e tal... e aí eu fiz... uma citação curta... a citação curta... é até... quatro linhas... então aqui... ó... uma... duas... três... quatro linhas... continuo escrevendo... meu trabalho... entro aqui... e agora... eu vou fazer... uma citação longa... vou voltar aqui... compartilhar a tela... da onde eu estou... buscando a... que eu possa fazer a minha citação... muito bem... muito bem gente... copio o texto... copiei o texto... fiz a cópia do texto lá... aqui tem que estar sempre... saindo e entrando... tudo bem... novamente... dou um control... V... limpo aqui a formatação... eu venho aqui... venho aqui em cima... olha... no Word... clico aqui onde é que está... todas essas letras aqui... ABC... vem aqui... limpar formatação... aí eu venho aqui... em Arial... e... coloco 10... aí eu entro em parágrafo... e vou aqui... onde está recuo... e coloco quatro centímetros... simples... tem deslocamento da primeira linha... para citação longa? não... e justifico o texto... muito bem... aqui no final então... eu abro um parênteses... e coloco em letra maiúscula... Lorem... Zinho... ano... 2002... Zinho pequeno... tá... e... eu estou na página... oito... venho aqui... e coloco página oito... e fecho o parênteses... desculpa... venho aqui... e... fecho o parênteses... e coloco o ponto... acabei de fazer uma citação longa... citação longa... veja... quando aparecem esses... esses vermelhinhos aqui... vocês têm que ir... acertando... tá... então... tem algumas... situações que nós temos que ir acertando... muito bem pessoal... eu fiz aqui... olha... vou selecionar aqui em cima... fiz uma citação curta... direta curta... e fiz uma citação... direta longa... então... tem alguns alunos... que andaram enviando para mim... citação... vou até tirar... retirar aqui... apagar isso aqui... dessa forma... está errado... porque... isso aqui... não é citação longa... veja... está até... a citação está curta... está curta... já está e fala... a citação está curtinha... então... isso não é citação longa... de recuo... tá... citação longa... de recuo... é... quando está... acima... de... quatro... cinco linhas... aí... se torna... uma citação longa... isso é... norma... ABNT... tudo bem... tudo bem aí... pessoal... pessoal... tudo bem... professor... eu gostaria de saber assim... se está ficando claro... porque... tantos trabalhos que vieram... de forma errada... se vocês estão entendendo... porque eu sei que é complicado... essa questão das normas ABNT... das normas acadêmicas... mas... o meu modo de trabalhar... é ensinar o aluno... a fazer o trabalho... devidamente... acadêmico... não sei se vocês estão entendendo... o que eu... qual é a minha preocupação... sim... estou aprendendo bastante... então... eu quero... eu quero que os alunos da Enguera... entendam... que... é... o professor Silvinho... ele é chato... nessa parte... de trabalhos acadêmicos... porque eu quero... que o aluno... um dia saia dali... entendendo... o que é um trabalho acadêmico... se eu for fazer... amanhã ou depois... uma pós-graduação... ou um mestrado... eu vou entender... e saber... que existe citação direta... citação indireta... citação... direta curta... citação indireta curta... e citação longa... direta longa... tá... outra coisa... não existe citação... indireta... indireta longa... só... só... a curta... citação direta... então... é... o que que eu quero... eu quero que o aluno entenda... como que funciona... é esse processo... tá... de citações... então... ora... ora... novamente... professor... opa... deixa eu perguntar... por exemplo... se eu... se eu quiser... ler essa parte... da citação direta longa... e... escrever caminhas... próprias salárias... depois colocando em direto... uma citação indireta... pode ser também... tem problema? pode... pode... não tem nenhum problema... não... é... olha só... vamos... vamos entrar nessa dúvida... eu subo aqui... o... 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 o Matheus... o Matheus... vamos lá... então... muito bem... uma pergunta ótima... então... vamos lá... olha só... vou entrar aqui no trabalho que eu estava fazendo... muito bem... então... vamos imaginar... que eu quero fazer... então... uma citação... tá... é... direta... indireta... 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 longa... então eu coloco aqui... ó... para... forenzine... 2002... não abro aspas... é... para... não abro aspas... é... segundo... o... 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 eu começo com as minhas palavras... ocorrem... situações que ele passa depender grande parte, olha só estou escrevendo com as minhas palavras o que o autor está dizendo, em grande parte a atenção de sua genitora que é a mãe para para ao mundo ele veio olha só eu comecei vejo que o autor disse assim, com o nascimento ocorrem mudanças no mundo do bebê ele passa a depender em grande parte da atenção materna para sua adaptação a essa nova vida certo? só que eu escrevi de uma forma diferente dizendo o seguinte, olha o autor, para a Luizina, está dizendo que no mundo do bebê ocorrem situações em que ele passa a depender em grande parte da atenção de sua genitora tá? ou seja materna, da mãe para que ele se adapte ao mundo em que ele veio olha o que ele fala, para sua adaptação a nova vida tá? então veja, pessoal o que que é isso aqui? isso é uma citação indireta só que na citação indireta eu não coloco página e eu continuo escrevendo para a autora para a autora na vida intra uterina e vou escrevendo você entendeu aí, Matheus? entendi sim, professor, que eu ficava mesmo nessa dúvida na questão da indireta, onde eu tenho que colocar a parte da citação mas entendi sim, na indireta eu coloco no começo, né? na direta é no final do parágrafo, é isso? isso, exatamente entendi entendi não, é essa dúvida é isso que eu ficava meio que na dúvida não sabia qual qual que era a certa mesmo mas eu entendi agora, obrigado não, mas então, olha veja bem na citação indireta você coloca ali no começo o nome tá? a gente fala caixa baixa, né? dentro das normas da BNT a gente fala caixa alta que é o maiúsculo, né? caixa baixa é o minúsculo só que a primeira letra do nome é maiúsculo, né? então, o que acontece? só que na citação indireta você pode trabalhar até cinco, seis, sete linhas não tem problema colocando com as suas palavras o que você entendeu da citação do autor agora, quando é uma citação direta aí muda-se a figura a citação direta do modo que eu mostrei aqui, olha até quatro linhas não pode passar mais do que isso e eu coloco também no começo aqui tá? só que aí eu coloco a página e não mudo absolutamente nada eu escrevo exatamente o que o autor está dizendo isso é uma citação direta agora essa que eu comecei a fazer aqui e que eu não coloquei página e vou escrevendo com as minhas palavras isso é citação indireta tá? onde não existe assim um limite de linhas de preferência no máximo até sete linhas tá? não pode ter assim não pode ter, por exemplo citações muito longas, né? preferência é até seis, sete linhas parágrafos, né? então quando eu faço uma citação indireta direta longa o nome do autor ele vem aqui embaixo tá? mas tem um tem um modelo que eu posso fazer assim também, né? o modelo da norma que eu posso colocar de acordo com Lorenzini 2002 e 8 fecho parênteses e coloco uma vírgula posso fazer isso aqui? pode aí aqui embaixo eu não preciso repetir novamente isso posso fazer dessa forma? pode também entendeu, Matheus? entendi sim, senhor eu posso colocar aqui no começo tá? mas como a situação ela é longa então eu tenho que fazer aquela forma da ação de recuo tá? tudo bem aí? se vocês estão entendendo aí, pessoal como é que faz estações? ô, professor boa noite ô, Clóvis tudo bem? opa, tudo bem, Clóvis? professor deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor em relação a essa referência que a gente tem que fazer né, pros dos autores se eu tô fazendo algo que uma autoria não uma autoria minha não diria-se dessa forma mas algo que eu tenho um conhecimento pleno sobre um assunto e eu tô descrevendo algo que eu já sei do que eu tô falando e aí o senhor pede uma referência talvez não seria uma forma de inibir a o nosso autoconhecimento e fazer com que a gente fizesse uma cópia sobre uma autenticação de alguém? não você não não veja bem você pode você pode colocar o seu conhecimento tá? não isso é isso é isso é isso é permitido ter um trabalho acadêmico você pode colocar o seu conhecimento mas só o seu não estou dizendo assim que só o seu não é uma forma correta porque um trabalho acadêmico ele tem que entrar com com ideias de autores entendeu? é a forma de um trabalho acadêmico tá? agora você pode falar professor mas então é é se eu fizer um projeto por exemplo tá? você pode você pode fazer de uma forma diferente? pode mas na na norma acadêmica dentro da da vida acadêmica todos os trabalhos acadêmicos tá? ele tem um processo de formatação e ele tem um processo que tem que andar com ele com com citações de autores por mais que você é no caso de vocês que eu sei que o você está você está você está você é a turma de Tades né? e isso professor Tades exatamente então tanto você como a Amanda aí né? Amanda você é de Tades também né? eu acho que ela não deve estar conseguindo falar mas é Amanda é Tades também e o Matheus também professor é então o que acontece a gente não vamos inibir vocês e colocar a ideia de vocês porque Oi eu sou de Tades também estava longe do celular não consegui ativar o áudio desculpa não entendi Amanda eu sou de Tades também eu estava não consegui ativar o o áudio aqui tá atendi o microfone tá então o que que acontece olha vocês de Tades vocês desenvolvem um trabalho diferente já do pessoal de logística e de recursos humanos vocês é voltado mais para a criação de projetos como aplicativos como como vamos colocar aí o pessoal está vendo para mim um projeto de aplicativo projeto de sistemas mas de certa forma o correto é que se coloque pelo menos citações de autores para dar um enriquecimento ao trabalho e ao projeto tá certo Clóber não perfeito entendi assim só para me poder esclarecer um pouco mais com o senhor geralmente na parte que a gente acaba fazendo existe muito o código aberto que a gente chama né então o código aberto ele não é de autoria de ninguém ele é algo igual o linux né por exemplo não existe um autor específico sobre ele porque ele é uma comunidade aí quando se trata de um assunto de comunidade como que é feita a referência ah tá você tá dizendo assim um um projeto que tá sendo criado exclusivamente vamos dizer um projeto uma linguagem que tá sendo criada exclusivamente para vocês não é isso que você tá dizendo é não na verdade funciona mais ou menos assim quando a gente digamos que eu vou falar por exemplo do linux né ele é uma é um software de open source que a gente chama né que é um código aberto onde todo mundo tem acesso a esse mesmo código ele não é de ninguém ele não tem uma autoria específica então assim por exemplo eu vou lá eu compartilho um pouquinho outra pessoa compartilha um pouco outra um pouco então não existe um nome de referência né não existe um autor de referência que é o o proprietário sobre esse tema sobre esse assunto é uma junção de uma comunidade onde várias pessoas acabam compartilhando então assim no caso de uma citação às vezes fica um pouco mais complicado pra gente poder achar uma citação em relação a isso porque não existe uma pessoa uma única pessoa e sim uma comunidade né que a gente consegue ter acesso a essas informações dessa parte de software geralmente tá então você sabe o que vocês podem fazer no caso de você quando não se encontra livros e autores artigos você pode citar artigos por exemplo tá você pega lá um trecho do que você está desenvolvendo tá você pode trazer uma ideia um artigo por exemplo você está você está falando de um você está falando lá de um software tá e que outras pessoas escreveram artigos sobre aquele software você pode citar um trecho da opinião da outra pessoa pode você você vai fazer a mesma forma de criar um livro de acordo com fulano de acordo com Amanda o software foi desenvolvido utilizando-se da ideia dela tal 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 você pode citar tá mas é que mas é assim eu só estou mostrando pra vocês principalmente tais que são novos novos nesse modelo mas como eu disse pra todos vocês eu não não penalizei ninguém tanto é que eu verifiquei isso com o Eliso hoje nós não penalizamos ninguém tá porque é uma forma diferente de se trabalhar então nenhum aluno ele foi foi penalizado tá vocês podem ficar tranquilos o que eu falei muito para o Eliso é começar a mostrar pra vocês detalhes também sobre essa questão de trabalhos acadêmicos tá de trazer o conhecimento pra vocês de como funciona um trabalho acadêmico tá e se puderem trazer citações fica fica bom porque enriquece bastante o trabalho né se conseguir colocar e deixar o trabalho dentro de uma dentro da norma acadêmica dentro do que é um trabalho acadêmico com né como eu mostrei aqui pra vocês né pegando aqui esse trabalho né então assim com a o deslocamento na primeira linha de 1 em 25 tá mas não não tem nenhum problema mesmo que não fique tanto pra você Itades não fique tanto idêntico com os de logística de recursos humanos porque vocês trabalham mais com projetos vocês trazem figuras eu verifiquei eu trabalho em muitas pessoas só que assim por exemplo vou dar um exemplo se tem uma figura lá que foi uma criação própria então coloca a figura 1 tá o que ela é e embaixo da figura lá e sempre no topo da figura figura 1 tá e embaixo vou pegar aqui o exemplo vamos pegar aqui deixa eu ver aqui se esse trabalho só sobre o fato do senhor ter explicado que pode ser um artigo já clareou muito a mente nossa porque a gente tava bem focado assim quando o senhor falou do autor a gente ficou naquela pressão do não tem que achar um livro tem que achar um livro mas agora ficou um pouco mais claro obrigado pelo esclarecimento professor não tanto não só pra vocês como como pra qualquer outro curso é é permitido que se faça que você pode ser dentro dentro de um dentro de um trabalho acadêmico dentro de um trabalho de não só de de projeto de integrado como também trabalho de conclusão de curso até mesmo dentro de dissertação de mestrado tese de doutorado você pode citar trabalho de outros de outros colegas você pode citar você pode entrar lá pegar um artigo e citar um trecho desse colega é só você colocar o nome do autor tá quem quem você está citando e colocar na referência bibliográfica o nome desse autor isso é permitido por lei você você pode fazer isso isso é permitido por lei você cita ele coloca na citação do trabalho ao longo do trabalho e coloca no referência bibliográfica isso é conhecido como direitos autorais então a pessoa fala mas ele citou o meu trabalho ele citou o meu nome aí é direitos autorais tá você entendeu essa questão vocês entenderam entendi sim primeiro ficou claro tá então assim o que eu questionei vocês até aprendeu pra vocês esses dias é eu coloquei olha faltou citações tá foi até bom ter esse questionamento porque aí fica claro pra todos que podem né que podem pegar sim citações de artigos e colocar citações de artigos o que eu quero que vocês aquilo que eu falei pro coordenador Elísio e eu falo pros outros coordenadores também eu quero mostrar aos alunos da importância de se fazer um trabalho estritamente acadêmico por mais que você traga assuntos às vezes diferentes do que existe hoje nos trabalhos acadêmicos mas é sempre bom trazer conhecimento de vários autores ou até mesmo de artigos tá que faz dar um enriquecimento muito grande no meu trabalho acadêmico tá certo perfeito então muito obrigado professor pelo esclarecimento opa vamos continuar aqui porque eu acho que eu vou eu vou abrir aqui um vou abrir um até voltando aqui com esse trabalho né terminou aqui tá mas então veja que veja que eu mostrei pra vocês né agora eu vou não vou salvar aqui e vou ver se eu acho um outro trabalho aqui vou pegar um trabalho aqui de um vou pegar um trabalho de uma aluna aqui estou acabando de abrir aqui um trabalho que ficou muito bom dessa aluna falei pra ela aqui olha só pessoal e ela fez realmente um trabalho perfeito tá é e ela ano passado ela começou já ela já foi melhorando e agora nesse semestre ela é de logística e olha eu falei pra ela olha ficou um trabalho sensacional então veja que ela fez ela fez essa ela fez ela foi desenvolvendo o trabalho ela fala do conceito da logística integrada então ela vai desenvolvendo o trabalho ela vai escrevendo com as palavras ela ela já começa aqui falando do conceito depois ela já traz aqui uma citação do autor do paula 2012 página 81 e ela continua escrevendo o trabalho dela e traz novamente uma citação tá longa aí ela faz aqui olha uma citação curta tá e ela vai escrevendo o trabalho dela e olha eu não sei se vocês estão percebendo aqui olha palavras em inglês palavras estrangeiras né em itálico isso também é bom importante porque isso dentro da norma a BNT tudo que é palavra em estrangeira ela tem que estar em itálico então ela foi desenvolvendo o trabalho dela ela foi escrevendo tá e ela colocou né e ela colocou tudo tudo certo olha só ocorreu um pequeno erro que às vezes não falta um pontinho mas isso isso faz parte do desenvolvimento de um trabalho acadêmico tá é colocar o pontinho aqui o pezinho pequeno então vai se escrevendo o trabalho vai desenvolvendo o trabalho vai olha vai trazendo vai trazendo conhecimento dela do trabalho depois ela já traz novamente uma citação de um autor pra você editar diz um pouco diferente mas você pode trazer uma ideia diferente desenvolver o projeto então eu quero pegar aqui e quero compartilhar com vocês vou pegar aqui um posso abrir seu trabalho Clóvis o professor pode sim pode sim fique à vontade vou abrir seu trabalho aqui tá e a gente escuta ele aqui também então eu até coloquei umas informações do seu trabalho mas assim é bom você estar aqui porque isso fica importante para o pessoal também dos outros cursos também então o seu trabalho é aquele que eu falei no começo das aulas quando eu coloco aqui pra você letra maiúscula correto na introdução tá então isso é norma a BNT isso é norma acadêmica aí eu coloquei aqui faltou o texto para justificar o zocamento de 1 em 25 primeira linha espaçamento de 1 em meio entre linhas eu vou pegar esse exemplo seu aqui e vou mostrar como que nós vamos formatar esse trabalho tá quando você tiver para formatar veja que tem esses errinhos aqui mas que isso é normal porque às vezes vocês não têm esse hábito não tem como eu sair condenando ninguém porque vocês não têm esse hábito de fazer um trabalho acadêmico então a primeira coisa deixa eu entrar aqui e admitir aluno que está querendo entrar aqui então quando vem um trabalho assim o que eu tenho que fazer eu tenho que entrar aqui a primeira linha é 1 em 25 tá e o espaçamento é 1 em meio e vem aqui olha justifica o texto olha pronto já já acertei o meu já acertei o meu texto você percebeu que tem que ser feito entendi sim professor em relação a formatação da escrita entendi sim e aí no caso o itálico também nas palavras inglesas que eu não coloquei é isso tranquilo entendeu então por exemplo você começou a escrever aqui seu texto tal o jogo tênis tênis é uma palavra aqui for two itálico aqui for two itálico gamers itálico tá atálico atálico aqui ó tudo isso aqui é formatação agora minha sugestão que eu postar pra vocês é tá nos próximos trabalhos né veja que na norma a BNT você começou a descrever aqui ficou um parágrafo muito longo tá isso não isso não é assim dentro da norma BNT o correto é até Z2 4 umas 7 linhas no máximo então qual que era qual que era a situação correta aqui você começou falando da história dos games eletrônicos tá então vamos dar um exemplo não tenho professor não tem livros que falam de games eletrônicos não tem autores que falam sobre games eletrônicos não encontramos tá então minha minha sugestão pra vocês agora vamos imaginar que é um tema que eu estou desenvolvendo tá você está falando de games só que na introdução a introdução o correto é que não coloque citações de autores mas aqui eu posso olha você aqui no seu capítulo 2 aqui novamente voltamos aqui e vamos formatar o texto e-mail ali 1,25 espaçamento de 1,5 formatei o texto aqui então eu posso entrar com uma citação aqui eu poderia entrar aqui com uma citação de um autor e falando sobre sobre você colocou nesse capítulo falaremos de alguns programas largamente utilizado na questão de jogos eletrônicos você poderia trazer aqui por exemplo uma citação de um autor que fala sobre programas tá então é vou 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 sair daqui tá e nós vamos entrar aqui no a minha biblioteca tipo a definição por exemplo o senhor diz né de acordo com fulano a definição de programa é xxx por exemplo isso exatamente isso olha vamos entrar aqui na estou entrando aqui na biblioteca virtual tá vamos entrar aqui no parceiro minha biblioteca passar o portal tá essa sua dúvida serve para várias pessoas que estão fazendo trabalhos tá não só não só de tecnologia de administração de sistemas mas também de outros cursos porque eu o ideal correto é que se faça que se cite autores em qualquer trabalho qualquer projeto tá acessando aqui se tá carregando eu gostaria de ouvir aí mais alguém tem alguma dúvida com relação a essas questões de citação temos pessoas aqui de outros cursos alguém tem alguma dúvida com respeito disso eu senhor ou Adriene eu gostaria de saber como que faz para colocar uma citação depois nas referências ah muito bom então vamos lá eu vou está carregando aqui a biblioteca tá ele está carregando a biblioteca aqui deu problema é que eu queria aqui carregar porque aí eu ia mostrar para vocês quando quando eu acesso um livro como que eu faço para colocar referência tá eu vou abrir aqui um trabalho de conclusão de curso a biblioteca ela está ela está que é muita gente acessando esse horário aqui então fica um pouco pesado né eu queria ver se eu consegui se eu consegui acessar aqui é não não estamos conseguindo acessar aqui tá com problema eu vou abrir aqui um livro eu vou abrir aqui um livro deixa eu achar um livro aqui para mim mostrar para vocês deixa eu só abrir um livro aqui que eu vou mostrar para vocês como é que funciona primeira coisa eu vou começar a compartilhar aqui a tela de um trabalho de uma de uma luna tá ano passado vamos imaginar que chegamos aqui na referência as referências tudo por ordem alfabética tá então vamos fazer uma suposição vamos fazer uma suposição que eu que eu que eu que eu que eu que eu estou fazendo uma uma estou pegando um livro do que a Avenata estou escrevendo uma citação desse livro do que a Avenata vocês estão observando aí está conseguindo visualizar a tela hein estou sim professor visualizando né olha é o seguinte o que eu vou selecionar aqui olha conhecido como referência isso aqui é a referência que eu tenho que colocar no meu trabalho é uma pena que a biblioteca aqui não está entrando mas na biblioteca é a mesma coisa deixa eu ver se eu consigo entrar novamente aqui se não não está entrando vamos voltar aqui então eu dou um control eu dou um copiar aqui ó nessa referência copiar dou um copiar ok vou voltar aqui pra mim voltar na tela de compartilhamento eu venho aqui no meu trabalho vamos imaginar que aqui não tenha nada deixa eu limpar tudo isso aqui cuidado copiar minha primeira referência dou um control V e veio tudo fora de formatação ele veio com um azedo totalmente diferente aqui queria copiar da internet parece que está entrando pessoal sai da internet que acho que vai ficar mais fácil o problema desse livro aqui ele veio pessoal eu consegui abrir aqui o sai da angle que acho que fica melhor pra vocês vou compartilhar aqui pra copiar aqui do site da angle tá então vamos colocar aqui olha vamos buscar aqui um novo título sobre gestão pessoas don't enter vou buscar livros que tenha que contenham título gestão de pessoas bem vamos abrir vamos abrir aqui um livro que fala sobre gestão de pessoas para que eu possa pegar uma referência está carregando está carregando vai demorar um pouquinho mas ele carrega um 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 está carregando os livros ainda não consigo abrir nenhum aqui eu queria mostrar aqui vamos abrir esse livro aqui gestão de pessoas estamos aqui na capa do livro está aqui quem é o autor do livro é o Joel Souza Dutra eu venho aqui na página de créditos ok e sempre vai estar acima desse ISBN então eu vou aqui e vou selecionar aqui e dou um copiar dou um copiar tá dou um copiar agora eu volto aqui dou um CTRL V colei as minhas referências minha formatação muito bem dentro da norma ABNT porque esse nome esse nome aqui Dutra ele vem a gente fala cachalta tá pessoal ele vem em em letra maiúscula tá coloquei também dentro da norma ABNT até o título do livro novamente volta aqui novamente volta aqui veja aqui título do livro tá aqui ó gestão de pessoas modelo processo tendências e perspectivas volto novamente aqui fica saindo e voltando saindo e voltando veja aqui no título do livro eu coloco em segredo o que que eu acabei de fazer acabei de colocar as minhas referências as minhas referências do livro que eu estou tirando as citações Adriele Oi Conseguiu visualizar aí a questão de colocar a referência Sim entendi Obrigada Tranquilo Gente mais alguma alguma dúvida com relação a se retirar a referência lá da 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 dos livros e colocar no trabalho Não Tranquilo professor Obrigado Tem mais alguém com alguma dúvida com relação a pegar a referência lá para colocar no trabalho Professor Oi Às vezes tem alguns artigos que não tem essa referência desse jeito Artigos Mas artigos acadêmicos não é possível É que tipo foi de uma autora só até que eu peguei que não tinha aí eu coloquei só o nome dela É mas eu vou mandar o professor depois no no particular tá Isso manda manda para mim pode mandar no whatsapp pode mandar no e-mail que eu verifico mas assim artigos acadêmicos até bom vocês falarem até você falar Adriano que eu vou mostrar agora para vocês tá nós vamos entrar aqui eu vou compartilhar a mesma tela da internet aqui e quero mostrar para vocês um site de artigos acadêmicos chama-se Ice Yellow Low Ice Yellow clica aqui vou fazer uma busca lá e vou entrar aqui olha Ice Yellow Ice Yellow BR né esse é um site pessoal de artigos do mundo inteiro tá o mundo inteiro publica artigos nesse site muito bem não sei se vocês estão vendo aqui que eu estou com uma mãozinha em cima aqui ó português clico aqui e eu passo o site por português muito bem então eu quero artigos eu quero buscar artigos por assuntos clico aqui e ele vai falar o seguinte qual é o assunto que você quer pesquisar e vem aqui olha mostrar gestão de pessoas pesquisa porque a gestão de pessoas pesquisa apareceu um monte de artigo aqui olha mas eu tenho alguns artigos em inglês eu quero em português olha aí é o seguinte eu quero abrir esse artigo no pdf olha eu clico aqui e vou abrir o artigo desse autor aqui está o artigo do autor olha posso fazer a citação desse artigo no meu trabalho posso tá isso aqui é um artigo olha olha aqui olha aqui citações olha olha aqui vou selecionar esse texto aqui veja que ele fala olha tá vendo olha DPECT 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 olha olha uma citação aqui é uma citação indireta questionam as pesquisas sobre o tema em função da diversidade e nomenclatura internacional posso fazer retirar uma citação desse autor aqui posso vem aqui olha e vem copia até aqui não copiar quem aqui é o autor tem vários autores tá tem o Joel Adame deixa eu só ampliar aqui pra vocês tem Joel Adame Tint Luciano Veneri Costa tem o Almir Martins Vieira tem o Alexandre Capelosa são artigos muito bem copiei esse trecho quero trazer no meu trabalho tá coloco sempre o primeiro autor aqui Joel Adame Tint Tint posso fazer isso posso claro isso é permitido dentro da norma dentro da lei vou pegar aqui um trecho aqui de acordo com de acordo com tem que ver aqui o ano que ele lançou o artigo qual foi não está aparecendo o ano que ele olha publicado deixa eu mostrar aqui pra vocês artigo tá aqui olha ele foi recebido em 23 de 10 de 2015 foi revisado em 31 o sim de 2016 foi aceito em 17 de 8 de 2016 foi publicado no dia 1 de 8 de 2017 muito bem então ele foi publicado em 2017 posso fazer isso? pode eu vou citar o autor o autor de acordo com o Tint 2017 página 2 fecha o parênteses uma citação longa desculpa 2017 17 pequeno p 2 e dou um ctrl v aqui olha e tenho que vir aqui e formatar ele novamente na verdade a norma acadêmica fala o seguinte quando se tem acima de 3 autores eu coloco et all ou seja é o Tint e mais alguns autores e aqui em itálico ou seja o Tint mais outros autores 2017 página 2 fala que a prática de regar estão o que que eu acabei de fazer? uma citação aí eu vou pegar volto novamente aqui e venho aqui e vou colocar aqui o nome de todos os autores lá na minha na minha referência lá embaixo e também vou copiar aqui o título tá e por onde ele foi divulgado por onde ele foi divulgado? pela Brasília Business Review posso fazer isso? posso então vou copiar aqui você tem que estar saindo de tela entrando em outra tela e venho aqui na referência vou limpando aqui esse 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 só que o primeiro nome lembra que eu falei pra vocês? então vem Tint vírgula o outro vírgula só o primeiro tá o restante Almir Martins aqui Alexandre Capelosa tá volto novamente qual é o título? esse aqui ó o impacto pego novamente e colo aqui lembrando que o título é em negrito tá qual que é a revista? Brasília Business Review com ele me grita tá Brasília bom deixa eu voltar aqui compartilhar pra vocês virem aqui Brasília Business Business e ponto final o que que eu fiz aí pessoal? eu peguei uma citação de um artigo e coloquei as referências dos autores posso fazer isso? posso por quê? porque eu citei os autores daquele artigo que eu copiei alguns trechos de citações pessoal e agora? ficou dúvidas sobre referências sobre citações? eu não pronto então ficou bem tranquilo pra mim também não professor tranquilo tranquilo pessoal com relação a formatação vocês perceberam também a formatação o acerto perceberam essas questões de formatação? percebi sim professor consegui entender melhor agora a questão da formatação eu achei que não tivesse importância as letras e espaçamento mas o quanto é importante agora no trabalho acadêmico tudo isso é importante né bom mas agora vamos levantar as questões alguém ficou com dúvida com relação a essa aula de hoje as explicações como se faz citação por que é importante colocar citação professor eu só estou com uma dúvida nas referências que o senhor colocou no meu trabalho para eu colocar conforme as aulas como seria isso eu não entendi eu coloquei página o que seria no caso como que eu teria que colocar essa referência eu coloquei em ordem ordem alfabética bonitinho né como o senhor mostrou aí mas eu não entendi só essa questão que o senhor colocou ali uma observaçãozinha teria que colocar conforme as aulas como assim conforme as aulas acho que conforme as aulas as explicações qual que era o trabalho de vocês o nosso é sobre gestão de carreira né o problema aqui é que agora tem um monte de trabalho que eu só ouvi eu vou ver direitinho e depois eu mando posso mandar um e-mail para o senhor perguntando essa questão depois claro eu estou assistindo o trabalho de vocês do começo do semestre sim mas a coisa que veio agora é o segundo no segundo que o senhor colocou observação na referência na primeira referência que nós colocamos o senhor colocou ali para a gente corrigir eu não entendi o que seria ali aquela correção só isso que eu não entendi o restante eu já arrumei tudo bonitinho consegui ver agora como o senhor formatou as citações bonitinho deixando assim o próximo ficar bem certinho mesmo beleza manda para mim novamente sim posso mandar novamente para o senhor? não, claro, claro sim então eu vou mandar aí o senhor veja se agora ficou melhor e se precisa fazer mais alguma correção não, com certeza pode mandar assim tá bom? tá bom? o trabalho de vocês ficou muito bom ficou, né? é, faltou alguns ajustes né? porque trabalho e equipe cada um faz a sua parte e depois tem que tem que ajustar algumas coisas e é, mas a gente chega lá né? até o final a gente a gente chega lá mas é importante que eu falei o professor aqui é chato mas é essa questão não, a gente aprende muito com o senhor ele se é o chato mas é que o professor é chato porque ele quer quando não, eu eu aprendo muito assim eu gosto eu gosto de estar né? de eu gosto do jeito do senhor explicar e de corrigir também porque daí eu aprendo tá bom? mais alguém daqui a pouco eu vou mandar pro senhor então, tá bom? daí se ficar mais alguma coisa assim aí o senhor me manda depois quando possível tá bom? tá certo, Juliana eu agradeço tá certo gente, mais alguém com alguma dúvida com dúvidas né? tô à disposição alguém quer falar alguma coisa? Júnior, Tiago, Amanda, Adriele, Caroline não, professor comigo tá tudo certo tranquilo? tranquilo comigo também, professor obrigada, viu? boa noite pro senhor boa noite podemos dar encerrada essa orientação de hoje, pessoal? sim tranquilo, professor tranquilo? é muito bom tá, Jorge eu vou salvar a aula e vou depois carregar esse vídeo lá no YouTube e disponibilizar pra todas essas orientações de hoje tá certo eu agradeço e vou mandar pras meninas depois também tá ótimo então tchau, professor muito obrigado boa noite, gente bom descanso a todos se cuidem boa noite obrigado eu também boa noite tá bom descanso a todos e aí tá bom descanso a todos e aí tá bom descanso a todos